Música Olá Confrares, bem-vindo para o podcast Homem Realista, eu sou o Spadmonster, estamos aqui com o convidado O Renogado e o outro é o Porcionário com Peixe Bom, antes de começar, vou falar aquela pequena introdução sobre o tema Em meados de 2013 teve aquelas manifestações políticas, com consequência as primeiras manifestações surgiram muita gente que era de direita, conservador Aí, pois bem, com isso surgiram as formadoras de opinião, as conservadoras As mulheres que quiseram ser de direita, que tem canal no Youtube, etc, vai em eventos políticos, é contra o PT e vota no Bolsonaro Aí eu faço algumas perguntas a vocês, essas mulheres são conservadoras, e se estão aí só para aparecer, ou isso prejudica alguma coisa do movimento de direita, comentem aí, o que vocês acham Começando com o Renogado Boa noite, muito bem, boa noite pessoal, ainda aí Só tem o meu junto, o Jonato, o tempo do Zé Galho, lá de 2008, ali, bolinha lá Depois de eu tentando voltar, mas o pessoal pediu de caralho, né O Zé Galhão também voltando Bom, para começar, a mulherada sempre, quando entra nesse tipo de coisa, né, quando o que, quando o negócio aparece, né, tem uma pequena bombada, que é o caso do consoladorismo agora, né Tem uma pequena botadinha, elas também, claro, vão embarcar nisso aí, certo Mas, como você já falou, elas estão aí, primeiramente, desapareceram, e segundo, né, assim que, quando se toca, pelo conservadorismo, cai no calo delas, elas vão lá e dão um pouco para trás, certo Elas vão, é conservadorismo até um certo limite, até um, né, vai até um certo ponto Isso aí chegou, só que um pouco, elas já voltam, já vão corriguinho, rapidinho, do feminismo, assim, dá na filha, né O Bolsonaro com o peixe agora É, o Bolsonaro com o peixe agora É, então, como você disse, né, quando tem algo, assim, em evidência, logo, a mulherada dá um jeito de entrar na crista da onda, né, e aparecer por cima, dá um jeito de poder se promover Mas, assim, eu não concordo que são todas, porém, eu concordo que é uma grande maioria, quase que 90% Tipo quem que não? Tem só pequeno Tipo quem que não é? Tipo quem que não? Fala aí Eu posso citar nomes? Eu não sei Posso citar nomes? Pode, pode Vai Bem, então, eu vou citar o nome aqui, é, da Kelly Bolsonaro, eu já sigo ela já tem algum tempo E ela faz muitas coisas que nem são filmadas, muitas das vezes, entendeu É Tem, deixa eu ver aqui também, a Bia Kiss, a... Ixi, Bia Kiss Pode falar, pode falar São poucas, assim Mas eu vejo também que não dá pra generalizar no seguinte, quando ela começa a tomar fama Porque muitas das vezes, pra você organizar um movimento, pra ganhar força, você precisa de promoção Acontece que há um momento em que ela se promove Quando ela promove a ideologia dela, a pauta dela que ela tá lutando E quando ela promove ela mesma, como no caso da Luana Bastos Que começou ali, defendendo o conservadorismo, mas acabou ali, promovendo ela mesma Usou do conservadorismo Usou da pauta de Bolsonaro, que tava bastante em evidência, pra poder se promover Temos a Patrícia Léonis também, que é um caso bastante claro Do exemplo que ele falou, quando acaba dando merda, parte pro feminismo Foi o que aconteceu com a Patrícia Léonis, lá do caso Feliciano É, sobre a Bia Kiss, eu quero perguntar pra vocês, principalmente o Bolsonaro com o Peixe aí Como é que ela entra no Congresso, como é que ela participou lá dos fóruns Alguém pode me dizer isso aí? Cara, isso eu não sei te explicar, velho Ela participou, se eu não me engano, do movimento na sua junto com a Carla e o Zambell Pelo menos eu já vi ela algumas vezes juntas Essa Ainda Zambell era uma ex-feminista, né? Militante junto com a outra ex-saraõita Tá sabendo disso? Não, eu não sabia disso Eu vi uma postagem dela ontem, ela dizendo que na época de faculdade dela Ela se incomodava com o povo de esquerda da faculdade que perseguia ela, então eu não sei Então, então eu sei, com relação a essa, como é que ela mandou o nome? O que você mandou? O Salamunter e a outra, não me esqueci, que era ex-feminista A Salamunter, até onde eu sei sobre ela, ela caiu do cavalo bonito e ela meio correndo com conservadorismo Mas tem alguns papinhos dela, agora eu não lembro muito bem, todas as entrevistas dela, que eu falo, não erra 100%, mas nem a palco Ela sempre dá umas pra trás, sempre, apesar que ela veio mais, eu não entendo a parte dela, porque ela veio mais pra desespero Porque ela tava só comendo a fossa, lá de lá, e ela veio correndo pro lado de cá Mas ela tem uns papos, vamos falar, ela, assim, ela é muito, a parte dela conservadora, é muito quadradona, eu sinto ela muito, sabe, com um discurso meio decorado Eu não sinto firmeza nenhuma, né, agora da Bia, né, a Bia eu não tô lendo muito dela não, a Bia eu penso, eu nem posso falar muito dela, eu não sei muito dela não E a Joyce? A Joyce, ela é mais das antigas, né, apesar de eu ter tomado conhecimento dela esse ano, eu não sei opinar muito bem sobre ela Vemos vídeos, poucos vídeos que eu assisto dela, me parece uma pessoa maneira, assim, como ela era da revista, ela já tinha essa fama antes Então, eu não sei, deixa eu falar sobre a Joyce como pessoa dentro da direita, dentro do conservatorismo O que eu sei é de alguns vídeos que eu vejo ela fazendo, que me parece coerente, mas eu vejo inúmeras pessoas dentro da direita criticando ela Pessoas que já tem um conhecimento maior do que eu, então eu não sei bem dizer A Joyce é uma tela dos vídeos que eu conheci, que eu já vi dela e tal, é mais na parte, vamos dizer assim, só na parte política do negócio, né Na parte de roubadeiro, né, na parte do resto, né, vou falar na parte de feminismo, essas coisas, até hoje, parece que eu não sei falar assim Eu nunca vi ela falando lá sobre a parte conservadora, na parte de comportamento feminino, essas tretas aí, né, que é tão mais importante quanto isso, né Você vê que ela fala só da parte crua, né, do negócio, da parte política mesmo Ok, mas ela apoia o governo que tá aí, chupa as boas do FHC, vocês apoiam isso Então, eu já vi pessoas, vocês acham mesmo que tem mulheres conservadoras por aí? Sim Totalmente direito Calma, porra, um outro cada vez Pode ir Então, até, como eu falei, até certo ponto, passou de certo ponto, elas não vão nem a pau Elas voltam por mim Até certo ponto, 100% não Eu não conheço nenhuma, 100% nenhuma Então, eu acho que depende muito Você está se referindo às mulheres em geral ou às mulheres que estão em evidência, que estão tomando frente aí, aparecendo na mídia? Todas 100%, 100% Não, eu acredito Ela chega até certa parte O único que eu penso O único que é dessas públicas aí Tanto Até se eu ver mulheres Que eu vou falar Se eu ver essa santa aí, né, que eu quero conhecer No caso, ela Eu vou falar Ela Pode até ser que exista Só que Eu tenho com a certeza que elas não Dentro das famosas, não tá Nas famosas, não tá Nem a pau Não tá Pode até ser que exista Eu falo assim Até vi uns caras no Facebook De México Mas aí é caso, né Muito, muito 0,001 Mas Nas famosas Tenho quase certeza que não existe Pelos papos que eu ouvi Pelos papos que eu falo Pelos papos que eu falo Pelos papos que eu apoio Começa bem Mas se caga no final Então Eu Pra mim Não mesmo Como virou um debate aqui Do Bolsonaro Com o Peixe E o Renogado Renogado O que tu acha? Não Egonato Egonato Vai Primeiro evangelho do mundo Vai Vai Peixe Eu acredito Eu sou um pouco mais inocente Eu acredito Que sim Existam Existam Mulheres totalmente Conservadoras Não sei dizer Se são essas Que estão em evidências Mas assim Eu conheço Algumas pessoas Da igreja Que conhecem Mulheres que são conservadoras Sem de fato Saber o que é o conservadorismo Que normalmente Elas não estão envolvidas Tanto com política Mas tem assim O comportamento Que Esse povo Que estão em evidência Na política Pregam Entendeu Sobre o conservadorismo Mas Não sei se são Essas que estão Na mídia As de igreja Que tu acha Que são conservadoras Não todas De igreja Estou me referindo No geral Estou falando Em uma Parcela Que eu acredito Que existe Mas Não todas E aí Renogado Eu já vi Alguns casos Que eu falei Agora E eu acredito Até Em certa parte Tocou Em alguma Coisinha Tocou Tocou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto